Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos com mais um Jornadas do Carvalho Podcast, que a gente comenta aqui semanalmente os episódios de Pokémon Journeys, e como sempre aqui comigo, o mesmo menu de sempre, Pad Games! Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas olha que episódio sensacional, fazia tempo que eu não vi um episódio que me agradasse tanto assim, que me servisse um menu completo de emoções, com direito a prato de entrada, prato principal, sobremesa, e como diria o menino Bruno na tentativa de gravação anterior, um repiozinho ali maravilhoso, que, pra mim, um dos melhores episódios, se não o melhor episódio de Jornadas que eu assisti até agora. E além de Pad Games, se eu lhe gusta? Oi pessoas, e nossa, eu estou assim, meu Deus, que episódio, viu? Não é o meu favorito, está longe ainda de ser o favorito, tem com muita coisa e feijão para superar o meu favorito de Jornadas, que é o episódio da Batalha em Vermilhão, no ginásio de Vermilhão, então, né, não chegou ainda aos pés dele, mas que episódio incrível, certamente está aí no meu top, top 5 episódios aí, melhores episódios de Jornadas, e vamos comentar, né, porque que ele foi tão bom, afinal de contas, né, vamos trazer pra cá esse sentimento que aflorou em nós. Exatamente, mas antes da gente abrir a conversa, aqui o nosso papo, lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, meu Twitter e Instagram, são arroba BrunoAssis, com Z no final, então fica Bruno, A, S, S e Z, ok? Podem ir lá e seguir Pad Games, suas redes. Vocês podem me encontrar no youtube.com barra Pad Games, ou no Instagram e no Twitter, arroba Pad Games, underline. E o Sr. Ligusta também. Sim, vocês vão lá no arroba Ligusta, underline, L-E-E-Gusta, underline, tanto no Twitter como no Instagram e na Twitch, e Ligusta, só sem underline, né, no YouTube. É isso. E também temos as redes da Casa do Carvalho, ok? No Facebook é facebook.com barra Casa do Carvalho Cast. No Twitter é Casa do Carvalho O, e aí Instagram, Twitch e YouTube é tudo igual, é só Casa do Carvalho mesmo, bem mais fácil pra vocês. Mas tudo isso vocês vão encontrar em casa-do-carvalho.net, que é nosso site, que agrega ali todos os conteúdos que a gente produz, seja as matérias pro site, os artigozinhos, todos os podcasts aqui da Casa do Jornado, Trainer ID, Helping Hand, podcast principal, Bela Jogada, tem tudo lá, você vai achar muito bem e perfeitinho, tem muito conteúdo legal lá pra vocês, beleza? Então, assim, seguindo aqui já, abrindo o papo, primeiro de tudo, esse episódio foi lindo, uma excelência de animação. Quando ele teve que ser bem animado, ele foi bem animado. Eu dei uma zoada aqui, que agora a gente já é brother do Henry Turlow, né, já é nosso amigo, já é parça aqui nosso, ele vai vir aí, quando tiver carnaval, ele vai vir tomar as caipirinhas com nós, cara, brother. E aí a gente já sacou ali, eu até dei uma zoada, que tem uma sequência de animação, que é tipo só um frame grande e a tela correndo de um lado pro outro, de cima pra baixo, da esquerda pra direita, diagonal pra... né? É só isso, assim, e eu dei uma zoada. Mas assim, apesar desse ponto, que puta, super entenda, é isso aí, faça isso mesmo, economiza tempo, economiza frame, e salvem os trabalhadores japoneses, mas, por exemplo, a cena de batalha do Moltres foi muito linda, quando a gente encontra a galera, os taurus atropelando, é tudo, foi muito bonitinho, muito legalzinho, gente. Não, foi muito bonito, o animação tava linda, a hora que o Moltres usa aquele golpe, que já que eu nem conhecia o... Burn Up. Burn Up, Burn Up. Parece uma música do Jonas Brothers, Burn Up, mas enfim. É... Na hora que ele faz o Burn Up, nossa, que lindo demais, que lindo. E aí a animação, cara, o Pikachu dando choque do trovão no Moltres, caraca, caraca, que momento. A cena é muito linda, o Electivire também, a hora que ele vai usar o golpe elétrico lá, pra bater também no Moltres, muito bonito, muito bonito. Todos os momentos do Blastoise também, usando o Rapid Spin e tal. Inclusive, o primeiro momento que o Blastoise aparece usando o Hidrobomba, né? Nossa, show! A gente tava assistindo o Bruno, até dando uma zoadinha aí na quinta série, mas... Ah, é que, gente, não, desculpa, Augusto, ele soltou os Hidrobomba. Aí caiu, ficou aquele caninho ali, com as gotinhas, sei lá, minha quinta série, ok. É porque a última gota é sempre da cueca, eu era da segunda de Orkut. A última de Orkut era isso. Enfim, mas é muito legal porque são detalhes, sabe? Não precisava ter, podia ficar lá o cano normal, né? Tipo, de boas. Mas tinha uma coisa acontecendo. Tinha um detalhe, e o que nesse episódio eu achei mais legal é que eles se preocuparam com os detalhes, sabe? Tipo, todos os detalhes estavam bem encaixadinhos, enfim. Eu achei isso muito bacana. A animação tava 10 barra 10. Pois é, o episódio todo ficou muito bonito, assim, muito bem feito. A gente veio comentando, desde o episódio da Iris, que em algum momento, o orçamento foi pra aquele episódio, e que em algum momento a gente teve um episódio ruim. Até agora a gente não teve um episódio ruim, inclusive a gente tá subindo ainda mais o nível aqui com esse episódio, que eu até brinquei, tanto no meu Twitter, quanto conversando com os meninos na hora que a gente tava assistindo o episódio, que eu nunca tinha visto, quer dizer, que eu nunca tinha visto não, que fazia tempo que eu não vi o Charizard do Ash tão bem desenhado num episódio semanal de Pokémon. Porque, assim, quando ele apareceu em BW, foi ridículo, assim. A gente azou que ele é uma largatixa, ele realmente tava parecendo uma largatixa naqueles episódios. E aqui, ele tava todo bonitão, né? Todo reencontro com os Pokémons do Ash também, ele foi super emocionante, bonito. E o que eu gosto, além da animação desse episódio, é que ele tem uma história pra contar. E ele seta bem, assim, todas as informações que ele quer te dar nesse episódio ali, seja o reencontro, seja as provocações do Gary, seja esse pequeno arco aí do Go nesse episódio pra ele se tornar um dos integrantes do Projeto 1000, né? Porque a gente tem uma resistência dele logo no começo, porque ele não queria ser mandado por ninguém. Ele não gosta de estar num grupo que faz muita... que traz de volta aquilo que era discutido sobre ele lá no comecinho de Jornadas, que ele não se dava muito bem com as pessoas. Ele acabou achando ali no Ash uma parceria, só que ele ainda não gosta de estar envolvido com muita gente, né? Então, eu acho que esse episódio, assim, ele tem um roteiro muito, muito redondinho pra trabalhar com todas as informações que Jornada já tinha apresentado pra gente. E ele ainda vai trazendo nostalgia pra pegar a galera antiga, né? Porque ele mexe com muitos sentimentos de Sinô, com muitos sentimentos de... da época de canto. Então, eu acho que assim, eu acho que ele vai... ele vai além, assim. E por isso que eu gosto tanto, gostei tanto de assistir esse episódio. Cara, o pior é que, assim, geralmente, nas gravações aqui, a gente... a gente se conversa. A gente, ah, esse episódio foi muito bom, esse episódio foi muito ruim, aquilo ali foi chato, aquilo ali foi muito legal. Acho que eu vou destoar aqui hoje. Porque assim, eu gostei da animação do episódio, eu achei legal, mas eu não vi nada disso no roteiro, pede. Pra mim, é pelo contrário. Pra mim, é um roteiro que quer fazer muita coisa e ele faz nada de muita coisa. Ah, normal, é só um episódio comum de Jornada. Exato. E esse, pra mim, vai continuar sendo o mesmo problema. Já que a gente perdeu 500 gravações que a gente metia o pau em Jornadas, então, vou puxar aqui de volta. É, vou usar isso de desculpa. Mas... Eu tento discordar. Eu acho que vou discordar. Ok, ok, tranquilo, discorde. Eu tento a concordar. Tranquilo, mas... Mas eu não vou falar agora, é isso que eu discordo? Não posso apresentar meus pontos? Eu tô sendo silenciado, né? Ok. Não, mas assim, o problema é... Chega lá, arruma um motivo bobo pra ele chegar. Como sempre, todo episódio de Jornada é a mesma coisa. Arruma um motivo idiota pra estar lá. Estiveram lá. Aí, nossa, você não quer participar do Projeto 1000? Ai, não, não quero. Beleza, ok. E aí, a gente sabia que ia ter reencontro com os Pokémon do Ash. Ia ter alguma coisa com o Infernape. Ia ter o Gary. Ia ter o Moutris. Quatro pontos. Aí, que eles colocam nesse episódio. Quatro grandes chamarizes, inclusive. Sim. Né? Porque, assim, acho que talvez abaixo... Acima do Infernape tem poucos Pokémon do Ash aí que talvez chamem tanta atenção. Né? E o Infernape com certeza é um dos tops ali do Ash. Com lembranças pra galera, até por causa da temporada toda do Sinnoh, que foi incrível. Mas, beleza. Então a gente tem quatro grandes chamarizes. Quatro grandes chamarizes que serviriam pra um episódio cada. Mas eles enfiaram tudo em um episódio. Aí eles chegam lá. Ash, seus Pokémon tá esperando. Ô, beleza. Eu vou colar lá. Vê os Pokémon do Ash. Aparece todo mundo. Não tem o Infernape. Cadê o Infernape? Ah, o Infernape saiu daqui. Ele foi em algum canto achar alguma coisa. Vamos caçar o Infernape? Vamos caçar o Infernape. No meio do caminho dá um ruim. Olha o Gary. Inclusive, no meio do caminho, do nada o Gol para, porque ele tem... Ai, nossa, eu sou o capturador compulsivo. Tenho que pegar os bichos. Parei. Aí, do nada, aparece o Gary pra salvar ele. Santo Gary e Santo Batman. Aí ele vem e salva os bichos. E... Ah, então, né? Porque parece que ele tá ali... Eu vim aqui, me di um negócio de calor. E se pá é um motos, talvez o queridinho lá que tá dando pau em todos os bichos de fogo também queira dar pau no motos. Vamos atrás do motos, que se pá o Infernape vai tá lá. Colo lá no bagulho, o Infernape tá na árvore do ladinho ali, que ninguém viu a porra do Infernape, nem o Infernape viu os moleques. Aí, começa a batalha, o Infernape leva uma puta numa surra, aí o Ash, não, nossa, Infernape, ele, não, Ash, segura aí, eu tô bem, eu tô bem. O Gary toma a frente, saca o Blastoise, bah, Blastoise e motos, Blastoise e motos, mostro Blastoise, ah, não sei o quê. Blastoise perde também. Aí, de repente, entra a porra do cinderesse com o Pikachu. Nossa, é uma salada esse episódio, é uma salada de informação, de coisa que não me convence, velho, sabe? São oportunidades e oportunidades desperdiçadas, que acho que entram no bolo dos jornadas. Que porra, velho, sério? Mas por que? Vocês tão matando tanta coisa num episódio só? Pro próximo episódio ser, ai, meu Deus, será que o Ivi atravessou a rua? Porra, eu não sei. Porra, vai se foder, mano. Sabe, é isso que me deixa puto nesse episódio. Eu não acredito nisso, cara. Porque, nossa, assim, já teve episódio que me deixou puto, mas esse episódio é o que mais me deixou. E é incrível, porque esse episódio é legal. Ele é bom, mas é uma salada tão absurda que você não tira nada dali. E aí, claro, é o grande episódio que o Ash vai visitar os pokémons dele e reencontrar o amigo barra oponente dele lá de Emiliano, que ele vai rever o Moltres. E o plot saiu do Gol e terminou no Gol. E aí, beleza, a gente já sabe que o Gol é o protagonista dessa porra aqui, mas é isso. Sabe, é esse mar de oportunidades perdidas com ideias jogadas, tudo num... Sei lá, na máquina de lavar e tira tudo de... Ah, não sei, é bizarro. Pode seguir, Gusto. Não, assim, eu entendo a indignação, mas vamos por partes. Vamos devagarinho. Como diria Jack Estripador. Porque, assim... Vamos lá, o início do episódio. O Gol não... É, tipo assim, eu acho que o plano de jornadas ainda é um problema, né? Esse episódio não deixa de ser isso. O problema é um problema, realmente. É, porque ainda é um problema de jornadas. Esse problema persiste. Porque é tudo muito rápido e... Tipo, tudo muito acelerado. Ele corre muito com as coisas. Tipo, poderia já ter dado alguns indícios de que... Ah, o Cerejeira tinha um material pra poder entregar pro Carvalho. E que, eventualmente, o Gol e o Ash iriam pra Paletti entregar isso, assim que ele terminasse. Uhum. Né? Mas não, a gente tem o... Terminar como um cliffhanger no episódio anterior, né? Tipo, sei lá. Que eles estão lá. Porque o Cerejeira pediu pro Gol e pro Ash entregarem aquele livro lá pro Carvalho. Aí, tipo, beleza. Isso, assim... É acelerado? É acelerado. Mas tem um contexto. Eles não foram lá do nada. Tipo, só é um contexto mal explicado. Tipo assim, jogado. Mas é, jornadas aí é isso, né? É... Mas, enfim. O lance do Gol recusar o Projeto 1000, eu acho muito legal. Porque reforça essa característica do Gol como personagem. Como construção do personagem. Que, tipo, beleza. Ele aceitou o Ash como amigo. Ele já consegue se relacionar bem com o Ash. Mas ele ainda não é aquela pessoa aberta a todo mundo. A gente viu isso em Alola. Quando ele encontrou os outros amigos do Ash. A gente viu agora, de novo, nesse momento, que ele reforça. Olha, eu não gosto de lidar muito com outras pessoas. Eu tenho um pouco desse problema. E eu acho legal quando retomam isso. Porque faz sentido o Gol negar. Chegar e falar, não. Outras pessoas, entrar em contato, trocar experiência com os outros. Eu não quero isso. Eu não tô pronto pra isso. Que é o perfil do Gol. E que ele tem trabalhado. A gente vê isso também com aquele lance lá do Tokio. Lá na Floresta Alex e tal. Então, assim... Eu achei muito legal essa parte. E o episódio é sobre isso. Sabe? O episódio, ele é todo sobre o Gol. Tentando fazer isso. E a gente tem fanservice no meio do caminho. É... O lance do Infernape estar desaparecido. E casar com o fato do Moutry estar aparecendo pela região. Eu achei perfeito. Eu achei uma ótima forma de explicar. E de dar esse destaque. Fica aquele negócio. Tá, mas por que o Infernape e não o Charizard? Porque eu acho que dos Pokémon tipo Fogo do Oeste. O Charizard acho que também teria interesse em fazer essa batalha. Mas... Enfim. Beleza. E eu fico feliz que foi o Infernape e não o Charizard. O Charizard já teve esses momentos de brilhar várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias. Então, assim... Que bom que foi o Infernape. E eu achei muito legal isso. Sabe? Aí o Ash lá procurar. O Gary está lá. E tipo... Esse lance... Do... Das conexões que é... Vamos procurar o Infernape. E aí a gente encontra o Gary. Porque o Gary está procurando o Moutris. E não é só ele. O Infernape também está e as coisas se conectam. Eu achei ótimo. Eu não achei ruim. Eu achei que foi uma ótima conexão. O lance do Goh estar preocupado mais em capturar Pokémons do que em ajudar o Ash. Também uma coisa que eu achei legal é que eu queria que explorasse até um pouco mais isso. Tipo, de... Tá. O quão sem noção às vezes o Goh pode ser pelo sonho dele, saca? E... Inclusive eu vou colocar aqui o que eu comentei com a gente assistindo. Ele, de novo, não consegue capturar o Pedioto. Já é... Acho que a segunda ou terceira vez que ele tenta. Ele não consegue capturar o Pedioto. E ele citou isso no episódio. Então eu sinto que estão preparando algo para quando o Goh for capturar o Pedioto. Tomara que seja algo com relação ao Pedioto do Ash. Não sabemos, mas... Deus, traz o Pedioto de volta. Quem sabe, né? É... Bom, então até aí eu achei o episódio indo muito bem. A hora que eles encontram lá o Canyon e tudo mais. Que é onde o Moltres iria aparecer. Eu achei muito legal. É... Ah, o Infernape tava ali na árvore e ninguém olhou. De novo, aquele problema de jornadas que iria fazer tudo muito acelerado. Tipo... Mas até que faz sentido. Você passou... O Infernape acabou de chegar ali, sabe? Tipo, ele tava por ali. E aí ele... Saiu antes e chegou depois. Parabéns. Não. Tipo assim, ele não tava naquele lugar específico do Canyon onde o Ash estava. Ele tava ali pela redondeza, saca? É... Então, assim... Ó, assim, eu não quero ficar te atrapalhando. Mas ainda assim, isso não faz sentido pra mim. Porque se ele tivesse chegado ali perto, ele teria visto o Ash antes. E que ele pulasse no Ash antes. Tipo, foi só pra fazer uma graça, sabe? Só que pra mim é uma graça idiota. É só isso, assim. Eu vou zoar, porque pra mim é uma graça idiota. Mas... Sim, sim. Eu achei, tipo assim, total sentido. Não vejo problema nisso. É... E achei legal a forma como o Infernape foi lá, pulou e tal. E... Eu adoro como os pokémons do Ash pulam em cima do Ash e... 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 Eu acho que isso é muito legal. É... E aí, beleza. Aí tem a batalha com o Moltres. A gente começa uma batalha muito boa. Só que aí eu reconheço que é aí que o negócio desanda. Primeiro porque... É... A gente conhece o Infernape. O Infernape não é de desistir. E ele também não ia desistir. Né? Eu tava louco pra ver ali o Super Blaze do Infernape, né? E quando o Infernape tá no modo full putasso, com a barra de HP lá embaixo, aí que ele fica... Aí que a batalha começa de verdade. Né? E eles tiraram isso pra poder botar o Gary batalhando com o Blastoise. E aí depois o Ash batalhando com o Pikachu, o Gary com o Infernape e o Go com o Cinderace. O Gary com o Inactivire. É. É, vocês entenderam. Sim, sim, sim. É... E ficou essa salada de fruta. Tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? E aí, do lado do Molto, eles falam, cansei. Cansei porque sim. Partiu. Partiu e vazei. Sabe? E a batalha em si, não a animação, mas o roteiro da batalha eu achei que foi realmente meio problemático. É... Se eles queriam ter dado mais destaque para o Gary, tipo, batalhando, podia ter, tipo assim, Cara, esse episódio facilmente se divide em dois. Como todos, a gente comenta em vários episódios de jornada, a gente facilmente se divide em dois. Olha, esse episódio pra mim era as quatro. Cada uma das coisas que eu falei era um plot diferente. Não, não. Aí você exagerou. Aí você tá... Não, porque tava pra abordar, mas enfim. Mas, por exemplo, o primeiro episódio onde a gente vê esse momento de ir até esse local onde o Infernape está. E aí talvez que, tipo, é o episódio de, tipo, vamos dormir na floresta. Acampar. Vai ter mais farpas ali do Go, do Gary pro Go. É... Daí, enfim, aparecem alguns obstáculos, alguns pokémons. A gente vê o Gary batalhando. Poderia ser isso. E aí, no segundo episódio, eles chegaram num lugar lá no Canyon. Aí vai aparecer o Moltres e a gente tem um episódio pra batalha do Moltres. E eu queria que essa batalha fosse realmente do Infernape contra o Moltres. Porque, tipo, se o objetivo do Infernape era treinar pra pegar um pokémon mais forte, ele não cumpriu. Ele mal conseguiu batalhar. Ele trocou três golpezinhos com o Moltres e acabou. Se pá, o Blastoise batalhou mais com o Moltres do que ele. Sim. Então isso eu achei meio problemático. Sim. Mas aí depois da batalha, pra mim, o Roteiro já volta à normalidade. Gostei do lance da pena de fogo que o Gary tem que ligar. A forma como ele instiga o Go a querer entrar no Projeto 1000. Enfim, eu achei muito legal. E, assim, com relação à interação do Ash com o Gary, pra mim foi perfeita. Porque a gente já viu tudo que Ash e Gary tinha pra oferecer com relação ao desenvolvimento. Não tem mais nada pra contar, sabe? Tipo, não é à toa que o Gary não apareceu mais, desde porque o Mundo é a Mundo em Pearl. Porque não tem mais história. Já tinha gastado, tinha ficado desnecessário ele ali. É, tá resolvido. O Gary já reconheceu o Ash. A gente soube até agora que o Gary assistiu a batalha do Ash contra o Pooh. Ele acompanha o Ash, ele é brother. Ele sabe a força do Ash. Nossa, é verdade. Inclusive, quando ele fala, tipo, ah, eu vi o Infernape lá na Liga. Putz, é bem legal essa fala, assim. Sim. Sabe, tipo, isso é muito legal. E eu gosto como isso foi feito. E eu acho legal agora, já que o Gary não é mais treinador, é ele virar um rival pro Go. Porque você pega um personagem que a gente tem um carinho muito grande e envolve ele diretamente com um personagem novo. E eu acho isso sensacional. É melhor do que pegar um personagem qualquer, tirado do, enfim, do Fiofó, pra poder... Alô Rinto! Sabe, botar ali e falar, ó, olha só, é um rival pro Go, sabe? Tipo, vai ter um desses que provavelmente são outros participantes ali do Projeto 1000. Mas é massa você ter um personagem antigo envolvido com isso. Que você vê a continuidade desse personagem e ele ser independente do Ash. Já que ele era tão conectado ao Ash. Então, assim, em resumo, eu acho que o roteiro foi ótimo. Só realmente o roteiro da batalha que foi complexo. Mas como essas ideias todas, que é o fato do Go ter esse receio social, né? Essa repulsa social com o Gary aparecendo e participando do Projeto 1000. O próprio Projeto 1000 sendo apresentado. E a gente sabe que, pelas cenas do preview, vai ter mais episódios falando do Projeto 1000. Eu acho isso muito legal, como tudo foi se encaixando, sabe? O Infernape, ele também querendo ser mais forte e tal. Eu achei isso muito, muito legal. De novo, Jornadas P.E.K.K.A. com o Ash. Porque, assim, tá, se o Infernape quer ser mais forte, esse era o motivo pro Ash levar o Infernape e ter mais batalhas do Oriente Mundial. Por que não, sabe? E fica parecendo que não vai rolar. Mesmo que fosse pra um rodízio, sabe? Que fosse temporário. Enfim. Eu espero que isso não tenha sido só... Apesar de achar que foi. Eu espero que não tenha sido só um motivo pra fazer a conexão com o Moltres. Porque, de fato, não precisava. E que tenha sido só o fanservice pelo fanservice. Mas que seja um plot e que, futuramente, o Ash pense... Ah, vou desafiar tal treinador no Torreio Mundial da Classe Ultra. E eu acho... E ele tem Pokémon de fogo. E eu quero levar o Infernape, porque eu acho que o Infernape vai curtir lutar contra esse Pokémon. Eu queria muito ver isso. Olha, eu gosto. Assim, eu acho que, primeiro, você tá sendo esperançoso com o anime. Eu estou só na lista total aqui. Eu não acho que vai acontecer, tá? Vai. É, eu tô dizendo que seria muito bom se acontecesse. É, é. É certeza absoluta que não acontecerá. É, eu acho que entra aqui nem na parte que nem você falou do Pidioto. Agora eu não lembro se você comentou aqui no cast. Mas eu lembro que você tinha comentado em off que... Vai que, né? Faz o link com o Pidiote. Quem sabe? Vai só no nosso coraçãozinho. Alô, Ritorlo. Pidiote. Ritorlo, você é animador, mas faz a ponte aí pra gente, por favor. Campo de Brasil, Pidiote. Exato. Mas é assim. Vai lá, pode falar, Pidi. Eu realmente compartilho das reclamações dos meus colegas aqui. Mas, assim, é isso que é difícil entender, porque não tem como a gente saber como que é o processo de planejamento, de logística dos episódios. Por que que eles estão fazendo dessa maneira? Por que que eles não estão fazendo de outras maneiras, etc. Mas o que eles me apresentam nesse episódio, pra mim é muito sólido e pra mim é muito bem feito. Quando eu digo que o roteiro ele entrega muito bem, é porque tudo que ele tá fazendo ali é justificado, né? Tem a parte da batalha que o Gusto citou ali, que vira uma salada de fruta. Pra mim não tem tanto problema, mas eu também consigo enxergar ali os problemas que ele colocou. Acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais da sinergia entre o Gary e o Ash nesse momento. Se fosse pra colocar o Gary na batalha. Por isso que, assim, por isso que eu comentei com os meninos que eu queria muito ter visto um team-up, assim, entre o Charizard do Ash e o Blastoise do Gary. Porque, tipo assim, são personagens que tem passado, são personagens que poderiam ali ter uma interação um pouco melhor, né? Do que necessariamente o Infernape e o Blastoise, porque eles lutam completamente separados. Só que eu gosto que todas as informações que eles trazem são informações que são justificadas dentro do próprio episódio, né? Então, tipo, como eu falei, teve lá a recusa do Go, e aí você tem um personagem que é um pé no saco, que é o Gary, que ele fica te pressionando, te pressionando, te pressionando, e não importa o que você me falar, brother, aquela cena dos três discutindo é a coisa mais casal do universo. É a parada mais cheap do mundo, porque é um com o ciúminho do outro ali, ai, porque você não mexe no como é o Ash, tá? Não sei o quê. Então, e aí, tipo, só deles terem perdido um tempo pra poder falar sobre as características do Moltres, do porquê que o Moltres tá ali, eu já fiquei muito feliz. Porque jornada geralmente não te entrega essas coisas. Não te entrega essas informações, não te entrega um mínimo, um arroz com feijão ali pra você poder entender aquela parada. E aqui eles perderam tempo pra poder falar, ó, o Moltres, ele tá aqui porque eu tô pesquisando isso, isso e isso, e aí todas as evidências estão apontando pra cá. E a gente tem agora uma adição que eu não tava esperando, que é o seu Infernape, né? E ali, no próprio roteiro, no próprio diálogo que eles vão tendo, eles vão explicando que o Infernape, ele foi meio que escalando essas batalhas. Ele luta com o Kilava, ele luta com o Pignite, ele luta com o... O Torko não existe nessa realidade, ele luta com o Talon Flame, ele luta com o Charizard, e aí ele quer partir pra uma coisa mais poderosa, né? E assim, ele tomou o pau do Moltres? Completamente justificado, porque a porra do Moltres é a porra do lendário, e o anime ainda leva isso em consideração. Então, eu falei assim, irmão, você vai tomar esse Air Slash aí, você vai voar. E ele foi, aconteceu. Ele voou, bateu uma pedra, quase morreu ali, e tá tudo certo. Quebrou umas duas costelas. É, quebrou umas duas costelas, mas é isso aí, sendo Pokémon é de graça por um motivo. Então, aí, tipo, tudo, aí tem todo o desenvolvimento, essas coisas que os meninos colocaram de ah, não, o Gary, ele assistia o Ash, ele ainda tinha um companheirismo, ele ainda vai desenvolvendo essas coisas, levando em consideração ao passado. E aí eu quero, eu boto o questionamento, que é por que que jornadas tem tanto problema de aceitar muita coisa que aconteceu no passado do anime, né? Então, tipo, ah, é, de novo, o Gary pergunta, ah, o que que você tem feito aí da tua vida? O Ash poderia ter virado, mano, virei campeão de uma liga, tá ligado? Você questionando a, 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 qual que é o peso dessa liga, é outros 500, mas ele poderia falar, ó, ganhei uma liga, fui campeão da, 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 de Alola, etc, viajei mil e outras. Inclusive, seria foda o Gary falar, mas mano, isso é liga? Inclusive, é foda, foda, mas enfim. A Lola tem liga? Pera, a última vez que eu passei por lá, não tinha, tá ligado? E, e, e muitas outras, muitos outros momentos, assim, que, que a gente vai, vai conversando, pô, por que que não faz esse callback, sabe? Tipo, o Pidgeot, eu quero, eu quero, gente, eu quero muito que o Pidgeot volte, assim, só pra, pode ser uma menção muito rápida, mas pelo menos que o Ash lembre que ele tem um Pidgeot, eu falo assim, nossa, é verdade, eu tenho um Pidgeot, ele tá, só isso. O Pidgeot não precisa nem voltar fisicamente, eu só queria que, tipo, eles, ah, ah, ah. Igual o Tracy? É, 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 o Tracy, sabe, tipo, o Tracy é citado, assim, beleza, a gente sabe que o Tracy tá ali. É, exatamente. Eu cheguei a duvidar se ele existia ainda. Foi um delírio coletivo, será? Será que ele nunca existiu e eu tô, é coisa na minha cabeça? É tipo o Super Saiyan 3 ter interrompido a, a, o jornal, não, o, as Torres Gêmeas ter interrompido o episódio de Dragon Ball Z? Não, tipo, é completamente afetivo, tá ligado? Né? Então, assim, ainda, a gente ainda vê algumas dificuldades do roteiro de jornadas que eu não entendo por que que eles fazem essas coisas, eu não entendo por que que eles têm tanta, tanta resistência de colocar esses elementos, assim, não sei se é alguma, é, alguma exigência de dentro, sabe? De alguém de cima, que porra é essa? Olha, provavelmente é, viu? Só complementando bem rapidinho, porque quem que escreveu o roteiro desse episódio foi Shoji Ionemura, que escreveu, que escreve pra Pokémon desde a primeira temporada, ele esteve em todas as sagas. A clássica, Jotô, Advanced Generations, Diamond and Pearl, BW, XY, Alola e Jornadas. Não tinha por que não colocar, né? É, fato curioso, ele escreveu também aquele episódio de Chronicles, que é o, que é o Moutris, tem o Moutris, que é o Richie atrás do Moutris. Sim. Então, ele também escreveu esse episódio, já tem experiência com o Moutris. É, e aí, tipo assim, o Ash, igual eu falei, mano, o Ash, na hora que ele vê o Moutris, é muito a cara do Ash, assim, ei Moutris, lembra de mim? A gente batalhou lá em Calos. Vocês não sejam o mesmo Moutris, né? A gente sabe que no anime tem dessa, que tem mais de um... Mas é uma parada, é o dito pelo não dito, né? Que, tipo, é coisa que a gente conjectura, mas que não é oficial, e aí, né, a gente vai meio... A gente vai tentando encaixar essas peças aí, meio forçado, pra fazer sentido. Mas tudo bem, só que mesmo assim, mesmo que não seja o mesmo Moutris, o Ash poderia falar, eu já lutei com Moutris uma vez, sabe? Tipo, tem um histórico, sabe? Ele lutou com o Talonflame, sabe? E aí, tipo, pô, o Talon... sei lá, o Talonflame tentou tal coisa e não deu certo. Enfim, mil coisas que poderiam ser encaixadas. Mas, eu digo que, apesar de ter muita informação pra um episódio só, que é um problema do Jornadas, pra mim, ele consegue encaixar de maneira boa e orgânica. Eu acho que tem momentos acelerados, acho. Mas eu acho ainda que ele consegue fazer um ótimo trabalho, que muitos episódios a gente não viu isso acontecendo. Aí, isso me abre alguns questionamentos, né? Porque, tipo, quando a gente viu o trailer do Projeto 1000, e a gente falou, pô, tem o Infernape, só que, basicamente, o Infernape foi resolvido aqui nesse episódio. Não teve nenhum... nenhum indício de que o Ash vai levar o Infernape pra continuar com essa jornada, o que quebra muita expectativa e deixa... tipo, eu fiquei um pouquinho frustrado com isso, sabe? Tipo, pô, fizeram toda uma propaganda em cima do Infernape, só que o Infernape vai ficar resolvindo aquele episódio, poderia levar ele pro junto, ou seja, parece que não vai ter isso. E já no próximo episódio, a gente vai voltar já pra uma parada assim, eu entendo que não precisa ser Projeto 1000 em todo episódio, só que, de novo, eles quebrando uma continuidade que, tipo, não dá a entender que é uma história contínua. Aí a gente vai ver o Ivi atravessando a rua, que vai ser fofo, vai ser fofo, mas é isso. Mas vai se fuder, né? Só que assim, e aí tem um ponto até que você levantou, Pad, que é muito real. Eles usaram do Infernape, no negocinho, usaram dos Pokémon do Ash, na prévia, né, no caso, porque é o que vai fazer o chamariz pro próximo episódio, e é o que deixou a galera toda no hype pro... pra esse episódio, pra ver como que ia ser, finalmente, depois de tanta enrolação, o Ash encontrando os bichos dele, porque tava ali do lado, né, era só, porra, ter dado um fly, que fosse, né, sei lá, qualquer coisa. Ter chamado o Uber do Gary lá, e colado em pallet. Podia, já podia ter gostado, mas enfim, enrolaram, mostraram agora, usaram isso como chamariz. E beleza, o fanservice, quando ele é feito, pelo menos nesse episódio, ele é muito melhor do que o que é feito em Alola? Ele é. Porque Alola é trágico, nesse ponto. Mas aqui ele é melhor feito. Quando os Pokémon do Ash aparecem, é bem legal. a manada de Tauros, aparecendo um por um, aí o Ash voa, cai no colo do Grimer, e vai revisitando, tipo, ele meio que... Isso, obrigado, do Muck. Então, tipo, ele vai passando meio que de etapa em etapa, sempre encontrando um, fica legal, fica bacana. E ele vai na jornada do Infernape, de buscar ele, e quando o Gary aparece é legal, o Gary dando as farpas, é muito bom. Ele sendo o Gary que a gente conhece, que ele é, babaquinha, só pra dar aquela... Eu tô por cima de você, porque eu sou melhor que você, tio. Tá ligado? Só com aquele sorrisinho, tipo, quem é você, ô? Sai daqui, mano. Eu tenho uma história com ele. É, jogou onde? Jogou onde? Sai daqui. Sabe? Tipo, é muito bom ver isso. E o fanservice, quando ele é feito nesse episódio, ele é muito bem feito. Só que pra mim, o problema do roteiro é porque as motivações são fracas. Elas acontecem de um jeito bom, enroladinho. Não se perde? Não se perde. Mas são motivações fracas. Que ela parte do ponto do Gol não querer participar do Projeto 1000, pro Gol participar do Projeto 1000. E é isso. É um episódio com um monte de coisa, que é do Gol não querer pro Gol querer. Sabe? Acho que isso que é bobo. O problema disso. Cara, é porque é tanta coisa que acontece, tanta coisa que eles usam de chamariz, sabe? É porque assim, as referências que eles estão pegando pra usar, as coisas que eles estão usando, É tipo, ah, mano, a gente precisa fazer uma coisa aqui. O que a gente pode usar? Cipar a nostalgia. Pega a caixa lá da nostalgia rapidão lá, traz a caixa da nostalgia e puxa. Ah, isso daqui, acho que é, acho que junto isso daqui, acho que dá pra fazer um rolê. E é isso. Ele juntou um monte de coisa, que no final só serve pra aparecer um pouquinho. Cara, assim, eu sei que tem gente que gosta de Ready Player One. Mas quem assistiu, sabe que o rolê ali é mais pra você ficar, o Bowser, o Zingif, o não sei quem. É só pra você ficar apontando os negócios. E isso, tipo, é muito raso. É uma forma de você levar o roteiro muito raso. Sabe? Tipo, é legal, é bacana, mas é muito raso. Cara, eu acho que assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que seja... Assim, pelo que eu tô entendendo, né? Vou jogar aqui, porque você me explica melhor. Porque eu não acho que seja reclamante, seja que seja raso. Eu acho que é porque esse plot do Goal, dele aceitar ir pro Projeto 1000, participar do Projeto 1000, ele é muito fraco perante as oportunidades dos outros plots que ocorrem rapidamente e servem de muleta pra esse. Tipo, o Infernail querer ser mais forte, o Gary estar buscando o Moltres. Essas coisas são muito maiores do que o Goal querer ou não entrar pro Projeto 1000. Mas elas, ao invés de serem o plot principal, elas são o plot muleta para que o Goal tome a decisão dele. Seria isso? Tem um pouco da hierarquia do plot do Goal pra mim ser muito nhe, sabe? E em comparação ao resto das coisas que poderiam ser muito mais grandiosas. Tem um pouco disso. Mas não é só isso. Não é só isso, assim. É porque a gente vê que o Jornadas tá usando, tipo, as coisas só como realmente nostalgia. Sabe? E beleza. Pelo menos como eu falei. Esse daqui ainda funciona legal. Eles fazem muito melhor do que... Ai, caramba. Já esqueci. A Lola faz. Mas, ainda assim, só usam pra te chamar pra ir pro episódio, pra ir assistir, pra aquilo ser aquilo. Sabe? Acho que nesse caso, o Bruno, ele só queria que, tipo... E eu compartilho disso, que eles poderiam dar mais tempo pra maturar certas coisas. Né? Então, tipo, sei lá. O Goal poderia negar uma, duas vezes. Aí ter mais um desenvolvimento sobre isso. Pra depois ele poder aceitar. Porque, tipo, que nem, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. E aí, às vezes, tipo assim, eu acho que nesse caso em específico do Goal não me incomoda. Porque eu acho que ele trabalha no episódio, mas visto como o histórico do Jornadas, ele perde o tempo. Tipo, ele perde a oportunidade de maturar ideias. E isso já é algo recorrente da série. E aí, tipo assim, eu concordo com o Gusto de que isso não me afeta. Mas eu entendo que pro Bruno, ele queria que isso fosse um pouco mais maturado. Né? Que tivesse um processo de maturação um pouco maior do que ser resolvido tão rapidamente. É, bem por aí. Bem por aí. É mais uma vez que Jornadas continua sendo Jornadas. E isso vai continuar me incomodando do começo até o fim de Jornadas, sabe? Eu acho que eu não vou me acostumar com isso. E só pegar... Ah, ok. Jornadas é assim. É, tipo... É, Jornadas é esta merda. Eu entendo o ponto, mas é porque assim, eu realmente acho que... Aí é a minha visão. Se tivesse enrolado mais pro gol aceitar, eu acho que teria sido enfadonho. E isso teria me irritado, pra mim. Eu gostei que eles resolveram isso rápido, mas de uma maneira clara e coesa. Eu gostei muito disso. Pelo menos ficar nessa coisa de tipo... Ah, não, mas não quero. Ah, mas não quero. Ah, mas não quero. Com doce. É, eu achei legal como foi colocado e como foi feito. Eu entendo que talvez você tenha ficado achado assim, mas acho que realmente, se tivessem alongado mais, isso teria sido um saco. Eu gosto do fato do Gol não aceitar de primeira, porque respeita a lore do personagem, né? E eu gosto do fato também dele ter aceitado como aceitou, porque foi aquilo. Ele achou um rival que motivou ele a passar por cima das inseguranças. Foi uma coisa tipo assim, ele entendeu que tipo, cara, se eu não entrar pra isso... Tipo, eu perdi pro Gary. Eu perdi o dia inteiro pro Gary. Em todas as vezes que o Gary abriu a boca, eu perdi pro Gary. E eu estou me recusando a ser melhor, a evoluir, a crescer, porque eu tenho essa minha fobia social. Então eu vou brigar contra isso, eu aceito enfrentar esse desafio pra poder crescer como treinador, como pesquisador e pra realizar meu sonho. Então eu acho essa construção muito bem feita. E até discordando um pouco, diferente do que jornadas vem apresentando, eu não acho que ela foi corrida. Eu acho que ela foi no timing certo. Pra mim, pelo menos, né? Eu acho que essa questão foi no timing certo. Porém, dado o que você falou, realmente, você para e pensa que essas coisinhas todas foram usadas como muleta pro Go, né? Tipo, pode que... Aí vai muito hype, né? A gente criou hype, mas eles também criaram hype na gente. Eles vão usar, eles vão usar esse gatilho na gente, não adianta. E a gente vai ser trouxa de cair. Fui trouxa, é isso. Palhaço na minha cara. Mas eu gostei. No geral, assim, eu achei que tá legal. Dá a entender, assim, a própria dubladora, a Seiyuu, do Shigeru, o Gary, no Japão, ela falou que ela só dublou esse episódio até o momento, só deu voz esse episódio. Então, assim, provavelmente o Gary não aparece tão cedo, mas dá-se a entender que ele vai reaparecer em algum momento. Porque ele ficou uma coisa, tipo assim, olha, eu tô no Projeto 1000, e se o Go vai passar no Projeto 1000 e tem o Gary como rival, eles vão se encontrar em algum momento aí. Esperamos, né? Esperamos. Então, assim, pelo próprio formato de roteiro, eu acho que a gente pode ter essa garantia. Sabe? Lógico que a gente não tem certeza absoluta de nada, mas os indícios estão aí. E o roteiro leva a entender isso. Só que a gente vai acontecer, a não ser que tenha algum problema no meio do caminho aí, né? Tipo, a gente teve com o BW, aquele terremoto louco. Tipo, se algo externo afetar o anime, aí talvez não role. Mas não sendo o caso, se tudo for como planejado, eu tenho, assim, eu sinto que o Gary vai voltar a aparecer. E aí a gente vai ter que continuar esse plot, que eu achei bem interessante. Olha, levando em conta o que você falou que aconteceu no episódio do Go só levar a tapada na cara do Gary, do jeito que Jornadas é, o próximo episódio o Go vai comer o Gary vivo. É isso. Ele superou o Gary em todos os níveis e é muito mais forte que o Gary. Que aparece a primeira vez, apanha, volta e ganha de tudo. É insuperável. Mas vamos combinar aqui, o que foi o que aconteceu com o Ash e o Gary, né? Porque... Cara, nossa, Liga Índigo inteira foi o Gary na frente do Ash, numa loucura. E beleza, na hora que chegou no pau a pau ali, eu acho que o Ash era muito mais treinador do que o Gary, no total, na batalha. O Gary só largou na frente e correu, enquanto o Ash tava preocupado em dar rolezinho e passar na torre de Lavender e sofrer uma projeção astral, fazendo uns bagulhos diferentes, tá ligado? Mas foi a temporada inteira, Augusta, do Gary na frente do Ash e zoando ele pra caralho quando via ele. Não, isso sim, eu digo com relação a... Porque eles nunca tiveram uma batalha, a batalha que... Falando em questão de batalha... Tipo assim, o Ash e o Gary tiveram duas batalhas, Pikachu contra a Eve no início de Jotô e depois foi a batalha final na Liga Jotô, na Conferência de Prata. E aí o Ash superou o Gary. Então assim, foi bem isso, eles se encontraram uma vez, putz, perdeu, beleza, perdi. Encontrou na segunda, ganhou. Ok, mas aí... Depois de muito tempo, muito tempo. Aí eu não concordo que é a mesma medida e não. Eu não concordo que é o mesmo peso não, Augusta. Eu entendo o que você tá falando, mas tipo, o que o Bruno falou é, o Gary aparece aqui e rivaliza com o Go. Ele some, volta e perde. Tipo, só que foram dois episódios contra duas temporadas inteiras de construção da rivalidade dos dois. Eu acho que é por aí, só que o peso é diferente. Eu um dia ainda vou fazer um vídeo sobre isso. A forma como trabalhar a rivalidade do Gary com o Ash, pra mim, ela é muito ruim. É que a gente tem um apego emocional e emotivo e força as coisas pra se encaixarem por conta do longo tempo que teve. Mas esse longo tempo que teve, dado tudo que foi feito, foi tão pouco e tão porco, mas a gente tem uma hora afetiva. Tanto que, tipo, eles fizeram um retcon maluco pra tentar justificar uma coisa no final da Liga Jotô, sabe? Que é aquele lance do Gary lembrar que, ah, olha só, a gente na verdade dividiu essa pokebolinha aqui, aquela rivalidade. Tipo, mano, isso foi bizarro. Isso foi bizarro. Mas, assim, a gente tem um apego afetivo, a gente queria tanto ver isso se resolvendo de alguma maneira legal, e foi legal. Então, assim, não tô dizendo que foi ruim, mas ao longo do tempo, tipo assim, você contar com um todo, a relação do Ash com o Gary foi muito podre. Tanto que a gente teve em Diamond and Pearl o Ash com Polka, aquilo sim, foi uma relação de rivalidade. Foi, tipo assim, foi aquilo. Gente, olha, desculpa pelo que a gente fez com vocês. Vamos fazer aqui a proposta da temporada. Reparação histórica. Pra reparar aquele erro que a gente fez com o Gary. E até colocou o Gary na temporada também pra fazer um fanservice ali. É, exato. Então, mas o ponto pra mim é esse, então não me incomodaria, porque aparentemente vai demorar muito pro Gary voltar. Então, assim, daquele preview que a gente teve, né, que apresentou o Projeto 1000 e tal, basicamente, eu diria que 90% dele já foi exibido. Falta apenas um episódio, que eu acho que é o episódio que vai ao ar no dia... Não sei o dia de cabeça agora, acho que eu acho aqui. No dia 18 de junho, que é o Let's Go Projeto 1000. Que provavelmente vai dar início ao Go entrando no Projeto 1000. E aí a gente vai ter essas cenas lá, dele ainda pegar na vizinha, indo pra Caltundra. E aí eu imagino que a missão dele vai ser o... É, tipo, pra poder entrar no Projeto 1000 e pegar a fichinha lá, igual o Gary pegou com a pena do Moltres. A missão do Go vai ter alguma coisa a ver com o Regi Ice. E por isso, ele vai pra Caltundra, pra Caltundra, encontrar o Regi Ice e ver se ele descola alguma coisa. Então... É... E não tem mais título revelado depois disso. A gente deve ter um novo teaser, ou pelo menos algum novo anúncio, vindo por aí muito em breve, né, pra gente saber como é que o Projeto 1000 vai de fato transcorrer no anime. Se vai ser picado como é o torneio mundial, que é tipo, um dia tem alguma coisa. E aí 10 episódios sem nada, 20 episódios sem nada, aí volta uma batalha. Ou se vai ser realmente um mini arco. Não dá pra gente saber ainda. Mas assim, só voltando lá, assim, Ash e Gary realmente não é a melhor rivalidade do anime. Até porque eu, sinceramente, apesar de adorar o anime de Pokémon, o anime de Pokémon é meia boca. No geral, você pega tudo, muito meia boca. Mas é um anime divertido, e eu gosto por ser divertido. Tem um monte de coisa aí zoada que eu gosto, e gosto por ser zoado mesmo. E Pokémon quase que se encaixa nisso daí. Só que aí é um pouquinho menos zoado. Tá um pouquinho mais pra lá da curva. Muito bom ainda. Mas assim, né, que o Pé tinha dito que é aquilo, cara. É muito mais tempo de desenvolvimento do Gary aparecendo. Cria muito mais o rolê de rivalidade. Cria o rolê de rivalidade porque ele tá ali sendo chato, sendo apurrinhador. E se ele criar agora, deu duas farpas no gol, o gol se sentiu. Ai, vou entrar no Projeto 1000. Ah, sou melhor que você? Fica complicado, sabe? Ainda também acho que não é o mesmo peso e a mesma medida. Por mais que, ai, duas batalhas contra dois encontros. Pra mim, beleza. O número é igual. Mas o tempo que levou isso pra acontecer e o tanto de coisa que aconteceu no meio do caminho coloca muito mais peso em um do que absurdamente no outro. É que tem um outro lance aí que, tipo assim, né? Também a gente tá comparando duas coisas que são muito de vez diferentes. É. Porque, tipo, o que significa o gol venceu o Gary? Basicamente, é o gol ser mais confiante. Batalha mental. Eu manjo mais que você. É o quiz. O show do milhão do Pokémon. É, porque ele tem mais confiança no que ele faz, no que ele tá fazendo. Tá mais seguro dos objetivos dele. Porque a gente vê, toda vez que o gol se encontra com outra pessoa, ele fica meio... Tipo o gato que é meio desconfiado. Ele fica meio ali na dele e tal. Então, assim, eu acho que é o desenvolvimento do gol. Então, por isso que eu acho que também é muito mais fácil quando o Gary reencontrar o gol, do gol estar à frente, sabe? E poder ser, de fato, o rival pro Gary. Eu acho que faz muito mais sentido, sabe? Em dois encontros, do que o que foi feito com o Ash e o Gary. Que, tipo, né? Convenhamos que em Jotou, o Ash não aprendeu muito a batalhar. Tipo, foi igual... É, foi levando lá, sabe? Bumba, meu boi. Bumba, meu boi. Aí, na época, ele jogou do nada e... Ah, agora eu sei ser treinador. Foi, tipo assim, foi muito do nada. Sim, sim. Mas e o que acontece? Uhum. Mas, enfim. Esse podcast, inclusive, esse episódio ficou bem longuinho. Aí a gente entrou nessa temática. Foi, foi, foi... Assim, foi um debate interessante. Colocou, colocou pontos aqui. Ah, seus, do pad, meus também. Acho que ficou legal. Inclusive, vocês, queremos feedback. Deem feedback. Raramente aparece alguém pedindo no feedback. Mas eu sei que vocês fazem download. Então, comenta, pelo amor de Deus. A gente quer saber o que vocês estão achando, caramba. Mas... Demizinho aí, na moral. Exato. Que isso. Faz meu engajamento aí, pô. Por favor. Vai acabar, vai acabar. Engaja aí, na cara. Fica a gente no Twitter. Exato. Mas assim, então, pra finalizar. Pra mim, esse episódio é muito legal. Ele é divertido. Os fanservices, eles servem, sabe? Estou servido. Estou satisfeito. Mas é realmente triste ver sendo usado bem com moleta. E... Enfim, é isso. Fica... Assim, estou legal. Estou contente pelo episódio. Mas insatisfeito. Acho que é isso. Resumindo bem, estou contente. Porém insatisfeito. Suas considerações sinais, gosto? É, assim, eu acho que é um episódio que cumpriu bem seu papel. Pra mim, ele é um dos melhores episódios, sim, de Jornadas. É... Assim... E tá sendo um episódio bom, assim, em sequência, quase. Porque a gente teve o da Iris, que foi muito legal. Teve o do Pikachu, que foi ótimo também. Apesar de ser um thriller muito bom. A gente tem tido bons episódios aí. Então, eu tenho... Estou feliz com isso. Porque a gente viu uns episódios bem bosta. De Jornadas. Então, vamos que vamos. Vamos nessa. É... Fiquei feliz. Estou, assim, satisfeito. E ansioso com o Projeto Humil. Eu acho que é um plot novo. Sim, é. É uma coisa... É uma coisa meio audaciosa. Assim, pro anime trabalhar. Porque a gente sempre quis ver um anime trabalhando nas lendas. Que ficavam restritas aos filmes. Quando tinha uma lenda aparecendo no anime, era tipo... Apareceu especial, e aí? Então, a gente tem isso como plot. Eu acho isso muito legal. Então, satisfeito, satisfeito. Pad Games. Consideração em sinais, meu amigo. Pra mim, se mantém. Ainda é o melhor episódio de Jornadas que eu vi até agora. Que, pra mim, ele tem o pacote completo. Animação, roteiro, nostalgia. Tudo. Sim, as sacadas são boas. Acho que tem o... O potencial ali é desperdiçado. Mas é desperdiçado na medida de Jornadas. Acho que ele aproveita muitas outras coisas. E traz aí alguns questionamentos do... Traz o Pidgeot, pelo amor de Deus. Mas, assim... Esse episódio, ele começou a me iludir um pouco com isso. Então, eu acho que nesse episódio eu comecei a me iludir de que pode ter. Mas, acho que foi um episódio bom. Eu queria ver mais continuidade. Eu queria mais episódios nessa pegada, inclusive. Eu queria que ele dispersasse menos o Jornadas. Porque ele já dispersou muito durante todos esses... Sei lá, a gente já tá nos 60, 70 episódios. Enfim. Acho que ele poderia dispersar um pouco menos. E tu começar a ter uma cara um pouco mais de continuidade. Um pouquinho mais séria, assim. Não séria no sentido de ser soturno, sombrio e realista. Mas séria de tipo, de pegar e fazer eu contar uma história um pouco mais focada, sabe? E... E sei lá. Eu ainda continuo não tendo muita expectativa com Jornadas. Mas é bom ter um episódio que me deixa muito feliz. E esse foi um episódio que me deixou muito feliz. E é isso, gente. Então, finalizamos aqui mais um Jornadas do Carvalho. Esse que é nosso 30º episódio. Chegamos nele, hein? Depois de muitas atribulações, nós chegamos no 30º. Quem sabe aí, 50º, 100º. Vamos rumo a isso, certo? Inclusive, quando acabar o Jornada, sei que vai acabar. A gente mudará de nome no podcast? Fica aí o questionamento. Não sei. Mas, enfim. Quem sabe, quem sabe. Esse é um problema pro Bruno Pé de Gusta do Futuro, né? É isso aí. Exatamente. Eles que lidem com essa bagaça. Mas, enfim, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Marca a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Comenta o que você achou desse episódio. Se vocês vão concordar com o Gusto, com o Pé de comigo. A gente quer saber. Vamos engajar. Vamos, por favor. Comenta. É muito ruim. A gente tá falando com a parede. Vou fazer drama. Vou fazer drama. Por favor. Meu Deus. Sabe? Vem com a gente. Atravessar a rua com o Ibe. Por favor. De patinha dada com o Ibe, assim. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Enfim. Até o próximo episódio, então. Pra gente comentar sobre travessias de rua. Top 3 travessias de rua. Acho que... Será que teremos Beatles nesse Top 3? Não sabemos. Mas, enfim. Até semana que vem. Valeu e tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.